Fala pessoal, beleza? Biopreparações, estamos aí trazendo mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo eu venho trazendo mais uma CG160 Moto 2021 é do nosso amigo Fabrício, lá da cidade de Bela Vista, Goiás Faz muita moto aí com a gente Pessoal, essa moto nós fizemos um remap e uma troca de comando alguns dias atrás Assim que ele tirou ela aí da concessionária Lembrando que a moto tá com 2.500 km rodados, né? Fizemos um remap pra ele E ele estava, pessoal, com um escapezinho modelo original, né? Um escapezinho paralelo, modelo original, né? Visando aí um ganho de performance E aí nós fizemos alguns testes, fizemos um mapa E eu decidi, né? Pedir pra que ele voltasse pra gente Desenvolver um comando específico pra moto dele Em relação ao escape que ele estava, né? Porque nós temos vários comandos aqui Já muito bem desenvolvidos Pra escape esportivo Ou pro próprio escape original da moto Como ele tinha feito uma alteração de escape Não era nem o originalzinho da moto E nem o esportivo, né? De marca aí, de marcas renomadas aí Nesse caso aqui agora, né? Em específico, ele colocou um escape dodô Escape muito bom A gente tá acostumado a fazer muitas motos aí com ele E em vez de a gente fazer essa modificação do comando Ele resolveu trocar o escape da moto Pra que viesse um fôlegozinho a mais Pessoal, 18 cavalinhos e meio 18.6 cavalinhos de roda Resultado muito legal, né? Tendo em vista que a moto é toda original Filtro, motor, pistão original, cabeçote Motor intacto, né? Nem retiramos nem um parafuso desse motor A não ser o comando de válvulas, né? Vou mostrar o escapezinho pra vocês aqui É um dodô E pessoal, vou dar uma puxada aqui Pra mostrar o resultado pra vocês É mais um processo aí de preparação A gente vende esse kit aí Esse combo aí Remap E esse modelo de comando aí A gente despacha pra todo o Brasil E pra quem quiser colocar A moto vira um míssil Um canhãozinho Como eu disse pra vocês Eu tinha marcado com ele ontem, né? Pra ele trazer essa moto aí Pra gente fazer esse desenvolvimento de comando Pro escape que ele tava, né? Porém, ele já chegou Foi com o escape esportivo Finalizamos ela aqui agora Resultado ficou muito top Vou dar uma puxada aqui agora Pra mostrar pra vocês E é isso aí, pessoal Pensou em preparação? Pensou em remap? Não se esqueçam Estamos aqui pra atender vocês Em qualquer tipo de motocicleta Que você precisar Trabalhamos com moto de baixa, média E alta cilindrada, né? Somos especializados em motos de alta cilindrada Trabalhamos com todo tipo de moto de alta E também fazemos as pequeninhas aí As motinhas de baixa aí Pra quem tem Pra quem gosta, né? Desse tipo de moto aí Vamos lá Vou dar uma puxada aqui Desse tipo de moto aí 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 Desse tipo de moto aí